Olá, graças a Deus, Crente Podcast. Mais uma vez, estamos aqui para gravar um testemunho de uma amada, de uma princesa, uma irmã abençoadíssima. Eu estou falando da cantora vindo de Caratinga, Minas Gerais. Ela viajou 18 horas para vir aqui no Crente Podcast para contar para mim, contar para você as bênçãos e maravilhas que Jesus fez na vida dela. Passou momentos amagos e tristes na infância com 5 anos. Jesus levou lá para os Estados Unidos. Lá, Jesus curou os traumas. Ela perdoou. Ela vai viver depois o milagre dentro do casamento que também Jesus pediu para perdoar. E ela perdoou. E ela agora vai viver o sobrenatural. Perdeu a todas as cordas vocais. E Jesus curou. Venha comigo assistir o testemunho da cantora Joel Mamaral. Olá, graças a Deus. Vocês todos são muito bem-vindos aqui no canal Crente Podcast. É sempre uma alegria chegar aqui e sentar no nosso cantinho de milagres para ouvir um testemunho, gravar ele e dividir com você momentos únicos e exclusivos. Porque cada um tem uma história diferente. Cada um tem milagres que recebeu da parte de Deus. E tem desejo de contar aquilo que o Senhor fez na vida delas através do poder de Deus. E hoje vem uma amada, minha convidada especial. Oi, eu estou muito feliz. É notório porque não dá para controlar tanta alegria porque Deus vem cumprindo tudo aquilo que Ele já havia falado. E hoje a minha convidada, ela vem de Caratinga, Minas Gerais. Viajou 18 horas para estar aqui no Crente Podcast para contar para nós aquilo que o Senhor fez na vida dela. E o Senhor fez com muita excelência, porque Ele é maravilhoso. Ele faz, Ele faz. E eu quero já de início agradecer a minha irmã Viviana, dos Estados Unidos, que foi através dela. E a minha amada, ela é uma princesa. Parece, ela lembrou a rainha Esther, porque ela é linda. Um sorriso maravilhoso. A nossa querida, ela é cantora também, Joelma Amaral, que vem com o esposo de Acno, Edson Amaral. Estou conhecendo agora, dez minutos atrás. E é um prazer muito grande trazê-la aqui. Ela tem esse desejo de contar o que o Senhor fez. E nós temos um desejo maior de ouvir. E maior ainda em dividir com vocês que estão aí do outro lado. E já libero aqui um abraço bem grande para vocês, dizendo que todos vocês são muito bem-vindos aqui no Canal Crente Podcast. E muito obrigada por existir. Porque se você não existisse, não teria motivo também de nós estarmos aqui para contar aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Joelma Amaral. Passou por enfrentamentos, foi ferida. Alguém tirou a alegria, a graça dela. Machucou ela, abusou dela. Mas Deus falou que tinha um plano perfeito na vida dela. Os pais conheciam Jesus quando ela era criança. Aceitaram o Evangelho. Mas o sinal ficou no corpo. E um dia ela não estava no Brasil. Ela estava nos Estados Unidos. E lá o Senhor falou que ela tinha que perdoar. E ela perdoou. E depois que ela liberou esse perdão, o Senhor então destravou umas chaves na vida dela. Ela não vai contar isso com tantos detalhes. Aí o Espírito Santo conseguiu, pode concluir, depois que ela traz essa liberação para o mundo físico. Aí o Senhor realizou muitos milagres que ela vai contar. Escute o que Jesus fez na vida da Joelma. Joelma, você está no Crente Podcast. Ah, que honra estar aqui. Fez bem-vinda aqui, amada. Meu Deus, nós já podemos sentir a presença do Senhor aqui nesse ambiente. Sim. E eu sei que para tudo que a gente faz, quando a gente coloca Deus como prioridade, É verdade. É para a glória dEle. Estamos aqui, mas o Senhor vai longe. Ele visita pessoas que estão ouvindo, assistindo esse momento. E para mim é uma honra conhecer você, missionária Zilda. Obrigada. Que Deus possa te abençoar, estar aqui no Crente Podcast. Meu Deus. Eu quero aqui já deixar agradecimentos a pessoas que foram, vamos falar assim, canal de bênção, para que eu estivesse aqui, tão longe da minha cidade natal, Caratinga. e eu quero já agradecer a minha amiga Viviane, uma mulher enviada de Deus, usada pelo Senhor, para que eu pudesse estar aqui contando o meu testemunho. E também quero aqui já deixar abraço aos meus pastores, porque nós viemos, eu e o meu esposo, debaixo da bênção, aos meus intercessores também, que eu sei que tantas pessoas o Senhor tem levantado para interceder pela minha vida e o meu ministério. Então, aqui um abraço ao meu pastor Gilberto, pastor Eliseu, minha amada igreja, e a Vivi. Obrigada, Vivi. Que Deus abençoe sua vida. Missionária Zilda, você já começou a pontuar aí, né, detalhes do meu testemunho. E eu quero iniciar falando já de propósitos da parte do Senhor, desde a minha infância, né. E é claro que na nossa infância a gente não tem aquela consciência do que Deus irá fazer através de nós. Mas uma marca de Jesus já é colocada em nós. E assim eu posso dizer com toda convicção, toda certeza, que Jesus já estava marcando a minha vida. Por mais que o que eu vou dizer aqui e contar, naquele momento foi algo que ficou, né, registrado dentro de mim, eu carreguei momentos assim, de tristeza, sabe, porque eu guardei por muito tempo, né, coisa que eu vivia aos meus cinco anos de idade. E os meus pais, como você disse, conheceram a Jesus, né, eu tinha seis anos. E antes, né, desse momento tão maravilhoso na vida de uma pessoa que é conhecer Jesus, é, claro, eu passei um momento difícil, né, eu não vou entrar em detalhes, mas aos cinco anos, né, eu sofri um abuso, e nessa ocasião, aquilo me fez ficar uma pessoa, vamos dizer assim, presa mediante aquela situação, e eu me lembro bem que aquela pessoa, né, naquele momento ali, ela me dava ordens pra, tipo assim, fica calada, não conta pra ninguém, né, eu estou começando a contar o meu testemunho aqui, e eu creio, né, que pessoas que estão assistindo agora, vão talvez se identificar, possam estar vivendo isso, ou possam já ter vivido isso, e vai ouvir, assistir e dizer, meu Deus, eu vivi isso, e agora, o que que será, o que que aconteceu com a Joelma? E os anos se passaram, né, mas aos seis anos, meus pais conheceram de Jesus, e eu caminhei com eles, e eles comigo, na presença de Jesus, e já logo na infância, eu comecei a ser envolvida, nos louvores, adoração ao Senhor, canções ao Senhor, sabe, ali no ministério, qual nós congregávamos, e assim, já começou a crescer dentro de mim, né, aquele amor por Jesus, e a música sempre falou muito forte, ao meu coração, mas, mesmo que, eu posso dizer isso aqui, eu tenho a minha mãe, Dona Ruth, serva do Senhor, ou intercessora, uma mãe amiga, que sempre esteve presente, na minha vida, e, por um momento, né, eu vivi isso aí, e, a minha mãe sempre intercedendo por mim, e eu cresci envolvida, em canções ao Senhor, com louvores, já, desde pequena, coral infantil, os anos se passaram, mas eu guardei, pra mim, mesmo tendo a minha mãe, como uma amiga, eu tinha medo de falar, de contar, mãe, eu passei por isso, porque, dentro de mim, parecia que era algo, que era erro meu, devido àquela pressão psicológica, na infância, né, de ter vivido aquilo, e a pessoa falar. Você se sentia culpada, pelo ato? Sentia culpada, não sendo, né, claro, uma criança de cinco anos, meu Deus, mas, por conta daquele domínio, né, de uma pessoa, de maior idade, então, a gente se sente vulnerável, sabe, pensando assim, né, e o medo também, né, Joriel, sabe, medo, aquele sentimento, assim, de uma culpa, que você, até o momento, você não está entendendo, exatamente, o ocorrido daquilo tudo, né, e, graças a Deus, na presença de Jesus ali, crescendo, servindo a Jesus, sabe, conhecendo de Jesus, já desde a infância, assim, o Espírito Santo, sabe, introduzindo em mim, assim, Cristo dentro de mim, é aquele desejo, desde criança, assim, de fazer coisas pra Jesus, né, aquele amor por Jesus, muito intenso, já desde pequenininha, já, é, podendo, assim, ouvir Jesus falar comigo, de propósitos futuros, ele falava comigo, assim, mais ou menos, aos 10 anos de idade, como que ele falava, Joelma? Olha, eu tive, você lembra, assim, de alguma coisa? Eu tive momentos, assim, na minha infância, de eu mesma planejar culto, ao Senhor, na cozinha, como se eu estivesse, assim, diante da multidão, olha só, diante de pessoas, e eu ali fazia, aquele momento, o momento do louvor, e eu, como que eu estivesse ministrando, ministrava um culto, um culto, sozinha, e, assim, diante de mim, era como se tivesse muitas pessoas, mas eu cresci, assim, retraída, sabe, tímida, mas sozinha, realizando aquilo, e me lembro bem, que, na escola, né, os professores, sempre, tinha o hábito, e tem, talvez até hoje, de perguntar, é, o que você vai ser quando crescer? Qual seus sonhos? Vai ser o que quando crescer? e eu não conseguia exatamente responder, o que eu vou ser quando crescer? Aí, um certo momento, né, eu realizando isso na cozinha, comecei ali, sabe, fazendo aqueles momentos, ministrando, e aí, de repente, eu parei, e falei, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer, olha que lindo, eu vou ser uma missionária, eu já sei, eu vou ser uma missionária. Você nem entendeu o que era missão, né, o que você é missionária. E era, era tão assim, o impacto de Jesus, era tanta certeza, aquilo foi tão forte no meu coração, e olha, mesmo vivendo aquilo tudo, né, que eu já falei, eu corri para onde minha mãe estava, minha mãe estava conversando, com uma amiga, vizinha, do lado de fora, né, da nossa casa, e eu, ali cheguei, falei assim, mãe, eu sei o que eu vou ser quando eu crescer, a minha mãe, é criança, vai, minha mãe é mesmo, que bom, minha filha, e minha mãe continuou conversando com a vizinha, e eu falei, mãe, quando eu crescer, eu já sei, eu vou ser uma missionária, minha mãe se espantou com aquela, né, com aquelas palavras, ela tentou assim, os olhares, e falou, uma missionária? Acho que ela se assustou, né, falei, mãe, quando eu crescer, eu vou ser uma missionária. E a minha mãe, que benção, minha filha, que maravilha, então você vai ser. E os anos passaram, a Joelma já cresceu sonhando muito, sabe, e um desses sonhos, é, aos 12 anos, eu tinha um sonho muito grande no meu coração, de ir para outro país, que era os Estados Unidos, aos 12 anos, olha só, uma adolescente de 12 anos, sonhando ir para os Estados Unidos. Na adolescência, eu tinha um diário, e eu escrevia orações ao Senhor, eu escrevia muitas coisas, e uma delas era isso, Deus, o meu sonho, é ir para os Estados Unidos, me leva. Me leva para os Estados Unidos um dia, eu sei que eu vou, e nesse diário, um dos sonhos da Joelma, também era, Senhor, futuramente, eu sei que vai chegar o momento, em que eu vou me casar, sabe, é interessante falar isso, mas aos 12 anos, você já tinha essa mentalidade, de escrever, sonhando essas coisas, mas olha, eu pude ver e viver juntamente com pais maravilhosos na minha vida, sabe, que foram referência, e eles assim, fizeram eu estar sempre desejando servir a Jesus ali, me instruindo, e eu vi, a minha irmã casou muito nova, aos 13, então, foi, minha irmã começou a namorar aos 13, casou aos 17, perdão, e ali eu já pensei, né, então, a gente já vê aquilo tudo acontecendo na família, e eu comecei a escrever isso, sonhando em ter um esposo, prepara o meu esposo, sabe, missionária, então, foi tudo assim, então, os anos se passaram, né, foram muitas coisas na adolescência, Joelma, guardando, né, aquela situação, vai virando um acúmulo, vai virando, vai juntando, sabe, e assim, sabe aquela dor que fica assim, você, cala-te, é pra você, isso aí, você vai ficar calada, e Deus tem os meios de trabalhar, né, conheci o meu esposo, começamos a namorar, aos 18 anos, hoje esposo, né, tá ali nos bastidores, tá ouvindo tudo aqui, tenho liberdade pra contar, porque nós dois glorificamos o nome do Senhor, por tudo que temos vivido até aqui, e conheci ele, me casei, e realmente, né, passaram um mês de casado, nós já estávamos dentro dos Estados Unidos, meu esposo, o Senhor realizou o desejo, no meu coração, de ter o meu esposo, meu esposo tinha o mesmo sonho que eu, que era ir também, né, e ali, olha só o propósito do Senhor, e quando eu cheguei na América, né, o Senhor já começou a me fazer viver muitas coisas, muitas experiências com Ele, e eu pensava que Deus, Ele era um Deus limitado, até então, sabe, eu assim, comecei a regozijar, tanto na presença de Deus, por experiências, por ouvir tantas coisas, e ver tantas coisas, naquele ministério, qual nós congregamos ali, né, vamos falar assim, nos primeiros momentos, eu pensava, isso tudo, eu nunca vi isso acontecer, aqueles momentos assim, daquele esfervor, sabe, aquele momento assim, do céu, e Deus já começando, a falar tantas coisas, no meu coração, eu confesso que tudo era tanta novidade, para mim, mas Deus já estava começando a, vamos falar assim, né, a desabrochar o mistério dEle, na minha vida. Desenvolver, que nasceu, quando você era uma criança, olha, e eu falava, meu Deus, que coisa linda, mas o Senhor tem tudo isso? Eu nunca vi isso, sabe, e assim, poder glorificar o Senhor, e, um certo dia, eu participei, de um encontro de mulheres, ali na América, ministrava, uma psicóloga, e essa psicóloga, ministrando para aquelas mulheres, mulheres, né, num certo momento ali, ela disse assim, olha, tem alguém aqui, do nosso meio, que essa pessoa, sofreu, na infância, um abuso, e você está aqui hoje, você nunca contou isso, para ninguém, você tem medo, porque você, carregou com você, até hoje, esse sentimento, de culpa, como se você fosse culpada, e você não é, mas há uma dificuldade, eu sei, aquela mulher, dizendo, depois de ter ministrado, há uma dificuldade, eu sei, de você liberar o perdão, para quem te feriu, e aí, de repente, eu senti, gente, essa palavra, é para mim, essa mulher está falando para mim, mas essa mulher, não me conhece, sabe, então, eu falo assim, que as coisas, experiências novas, que eu comecei a viver, porque, eu pensava que, Deus, não agia dessa maneira, então, assim, eu falei, é para mim, essa palavra, e aí, ela dizia assim, hoje, hoje, Deus, ele vai destravar, algo na sua vida, porque o propósito de Deus, na sua vida, é muito grande, e agora, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração, e ela não chamou ninguém à frente, para não constranger, porque, a gente sabe, que, quando a pessoa é ferida, essa questão, assim, de liberar o perdão, nós estávamos falando aqui, anteriormente, que o perdão, ele foi manifesto, na cruz do Calvário, e nós sabemos, quão grande é a investida, no mundo espiritual, para prender pessoas, para liberar o perdão, porque, quando o perdão, missionário, ele é liberado, né, nós liberamos, até mesmo, aquela pessoa, o alto e ferido, ela nem está sabendo, às vezes, pode acontecer, do Espírito Santo, direcionar, você ir, até aquela pessoa, e ali tem aquele momento, que é um propósito do Senhor, para aquilo ali, mas, talvez, vamos falar assim, tem momentos, que você vai liberar, o perdão, para aquela pessoa, talvez, você nunca mais viu, aquela pessoa, foi o meu caso, nunca mais, não sei nome, não sei feição, não sei por onde anda, vamos dizer assim, mas, naquele momento ali, eu senti, né, Deus falando comigo, e eu senti uma resistência, eu questionava dentro de mim, não, mas foi ele, ele me feriu, não, não tem como, o sentimento que vem, sabe, eu não fiz nada, não fiz nada, o que eu vou perdoar, eu vou perdoar, é ele que me causou, a ferida, né, e ali, eu, respirei fundo, e falei, não, se, eu senti que é Deus falando comigo, que não tem, não tem lógica, então, eu vou fazer isso, eu vou liberar, começou a orar, e as lágrimas desceram ali, eu dizia, eu libero Deus, o perdão, eu libero o perdão, eu perdoo aquela pessoa que fez isso comigo, aos cinco anos de idade, eu libero, eu vou perdoar, sabe, e eu comecei a sentir aquela, aquela coisa tão leve dentro de mim, olha, quantos anos, sensação de alívio, dos cinco aos vinte e dois anos, você nunca tinha contato pra ninguém, nunca, nunca, mas sempre se pegava pensando em uma situação, eu pensava, se eu for carregar isso, resta a vida, sabe, e aí, olha que lindo que é, depois que aquilo ali foi retirado de dentro de mim, né, que terminou aquele momento ali pra mulheres, já imediatamente, assim, dentro de mim, eu pensei assim, agora eu vou chegar lá em casa, sabe, é um processo, né, vou chegar lá em casa agora, Senhor, eu vou poder sentar com o meu esposo, ele não sabia de nada, não sabia, aí passou na minha mente assim, mas será que ele vai me compreender? reação que ele vai ter? será, olha, já pensando, será que ele não vai me culpar? olha isso, mas aí, como é bom ter um servo de Deus, como é bom ter um servo de Deus, porque quando você sabe, que a pessoa que o Senhor preparou pra você, é um servo do Senhor, você sabe que ele, pode contar com ele, pode contar, que vai te apoiar, é, sabe, e eu falando aqui, que eu pedi a Deus uma pessoa, um servo de Deus, né, eu posso falar isso aqui, eu tenho um servo de Deus na minha vida, né, e talvez aí, essa mensagem, tantas mulheres estão esperando um servo de Deus, só espere no Senhor, pode esperar no Senhor, use a sua fé, há tempo pra todas as coisas, não é o nosso tempo, é no tempo de Deus, né, pra alguns, pra algumas, serão aos 19 anos, como foi comigo, casamento, né, mas o Senhor é o dono do tempo, e o meu esposo, quando cheguei em casa, falei assim, amor, senta aqui, eu preciso conversar com você, estava agora, ali, reunida com mulheres, e contei tudo pra ele, e eu preciso te contar algo, amor, e ele me ouvindo, ele é muito caladinho, mas é, eu falei assim, olha, aconteceu assim, assim, assim comigo, na minha infância, e, meu marido me ouviu, e me compreendeu, que pra mim foi, sabe, uma bênção de Deus na minha vida, ali, eu senti, meu Deus, não me julgou, não me julgou, me abraçou, me acolheu, e dali, eu já logo, agora, pra quem eu vou contar? Pra minha mamãe, sabe, minha mãe, pra ela foi algo assim, que, pensa, né, eu sempre ali, com a minha mãe, caminhando com ela, antes que fosse um momento de casamento, e tudo, e a minha mãe também me ouviu, minha filha, nunca imaginei, isso, né, mas glória a Deus, que o Senhor permitiu tudo isso, você viver aí, você pôs isso pra fora, então, missionária, glória a Deus, né, e ali naquele país, começou, o trabalhar de Deus na minha vida, sabe, Deus já estava, né, trabalhando, mas foi algo muito intenso, e, ali, destravou, na minha vida, porque, quando você guarda isso, é como se você impedisse, naquele espaço, que é o espaço a ser ocupado, por o Espírito Santo de Deus, é o espaço que está ocupado, né, então, eu comecei a dar lugar, eu, eu, eu pensei comigo assim, eu quero viver, o propósito, de Deus, pra mim, tudo que Ele tem, Deus, o Senhor, não tem limites, é verdade, eu quero viver, é verdade, isso pra mim, porque eu já estava me alegrando, tanto com Deus, sabe, de tudo, e o Senhor começou, a falar comigo assim, e a Joelma, muito tímida, tá, meu Deus, eu acho que tudo isso, me fechou, travou mais, me travou, sabe, e, é tão lindo dizer, que Deus começou a usar, vamos falar assim, servos do Senhor, pra me encontrar, ali, dentro da igreja, e dizia assim, moça, você, eu olhava pra trás, não, isso não é pra mim, eu, tá me chamando, é não, aí alguém dizia assim, é você mesmo que olhou pra trás, Joelma, né, me chamava, e seu nome, Joelma, moça, Deus vai te usar, através do louvor, e eu, me usar, como assim, com tanta timidez, aí eu, mas, isso não pode ser verdade, vai te usar, através do louvor, aí eu, ia embora pra casa, e pensava, Deus não faz isso, Deus não usa as pessoas assim, mas ele usa, e aí, em outra ocasião, essa moça que tá aí, moça, vem aqui na frente, e eu, de novo, moça, Deus, vai te usar, neste lugar, Deus vai te usar, através do louvor, Deus vai te levar, em vários lugares, e eu comecei a acreditar, eu falei, mas não tem condição, uma pessoa que não mora, perto da outra, uma pessoa que não, convive uma com a outra, tá entregando, tá falando pra mim, a mesma coisa, e eu comecei a acreditar, e um dia eu disse, né, senhor, você vai fazer, mas missionária, olha, pra chegar, no dia de hoje, sabe, com tantas coisas vividas, assim, no meu ministério, de adoração ao Senhor, de louvor, foi muito trabalhar de Deus, foi muito moldar do Espírito Santo, e eu estou sendo moldada, até hoje, sabe, e vou continuar sendo, como é bom, ser vaso na mão do oleiro, e eu me lembro bem, que, né, alguns anos já de casada, eu preciso pontuar isso aqui, teve uma certa ocasião, em que, eu me sentia assim, como se eu, mas meu esposo, precisava de alguns ajustes, sabe, eu queria tanto que Jesus mudasse algumas coisas na vida dele, eu me lembro que, eu falava, Deus, olha só o que está acontecendo no meu casamento, e aí, um certo dia, eu estava, de joelhos, falando com Deus, e dizia, Senhor, muda o meu marido, muda ele, porque ele está fazendo assim, olha a atitude dele, e eu sempre, nessa insistência de oração, muda ele, mas teve um dia, que eu estava de joelhos, na beirada da cama, na beira da cama, e nitidamente, o Espírito Santo, disse para mim assim, para de orar, para de orar, e eu, para de orar, para de orar, desse jeito, porque eu não vou fazer, eu, como assim, eu comecei, eu e Deus, como assim, Deus falou assim comigo, olha, quem tem que mudar nessa história, é você, você está orando, me pedindo, para eu mudar o seu esposo, mas, você quer que ele muda, ok, então, você vai começar a fazer com ele, aquilo que você quer receber dele, e eu com Deus, com Deus, mas eu, mas é ele que está me aborrecendo, eu preciso falar isso aqui, tá, sim, fica à vontade, é ele que está me aborrecendo, pois é ele que me chateou, e Deus disse assim, peça perdão para ele, eu, Senhor, mas eu vou pedir perdão para o meu esposo, mas eu não estou errada, e Deus falou assim, faça, porque não continue orando, porque se você continuar orando, eu não vou dar resposta, eu darei resposta a você com a sua atitude, porque você vai ter um retorno da sua atitude, aí, muito bem, a Joelma falou, vou obedecer, né, Deus está falando comigo, vou obedecer, e aí, um certo dia, né, vai aqueles conflitos, vamos falar assim, né, no casamento que a gente vive, que todos têm, meu Deus, não tem como, porque, os anos vão se passando, e Deus vai tratando com a gente, dentro da nossa casa, no nosso casamento, vai forjando a nossa vida, vai nos alinhando, aí, aconteceu uma situação, e Deus falou assim, tá lembrando bem? O que eu falei para você fazer? Aí, eu cheguei, me aproximei do meu esposo, controlei, falei assim, ô, meu amor, me perdoa, e eu dentro de mim, né, estou pedindo perdão, estou tão difícil, porque não fui eu, fui ele, né, você me perdoa, se eu te aborrecivo, você me perdoa, tá? E o meu esposo disse para mim, assim, tá bom, eu te perdoo, e dentro de mim, missionária, dentro de mim, eu não estou acreditando, que esse homem, está dizendo, que me perdoa, e eu com Deus, né, na mente, ele pensando, senhor, olha isso, esse homem, ao invés de pensar assim, não, quem tem que te pedir perdão, sou eu, de jeito nenhum, você, que é o que a gente espera, né, que ele se reconhece, que errou, e aí, missionária, e eu com Deus, olha isso, eu estou pedindo perdão, e esse homem está mantendo, como ele é o certo, ele é o correto, mas missionária, como valeu aquilo, aquela atitude, olha, o tratar de perdão, né, a gente está falando sobre isso aqui, é muito importante, e eu perdoando, aquilo que eu passei, sabe, tem que chegar no momento, tem que pedir perdão, mas depois daquele momento ali, veio aquele, distrago, né, o meu marido, depois daquilo ali, teve a facilidade, né, depois eu fui entender, talvez ele tinha dificuldade, de chegar, de olhar nos olhos, de pedir perdão, né, Homem tem, na verdade, né, a gente sabe que tem essa resistência, essa resistência, e assim, foi uma vitória, sabe, pra mim, certo momento, meu marido, sabe, tão acanhadinho, né, caladinho, falar comigo, que me perdoa, e eu, meu Deus, então, a partir daquilo ali, sabe, nós começamos assim, viver tantas coisas juntos, e o Espírito Santo, te orientou, começa a você fazer, sabe, aquilo que você gostou, né, e você obedeceu, aí daqui a pouco, é ele que veio pedir perdão, é ele que veio, sabe, e ali nós começamos, a viver, os propósitos do Senhor, porque nós somos uma só carne, né, começamos a viver, propósitos, de ministério, sabe, tudo que eu vivi, até aqui, ele sempre esteve presente, comigo, meu esposo, é muito maravilhoso isso, muito importante, muito importante, às vezes, né, as pessoas, que me veem, indo aos lugares, ele está sempre comigo, né, não sabe o quanto isso é importante, na minha vida, companheirismo, meu Deus, viajou 18 horas, meu marido, olha, era para ter chegado aqui, eu vivi, vamos falar, né, nós projetamos tudo, para chegar aqui, de forma diferente, tá, seria, voando, né, as asas, de avião, de avião, que era mais rápido, é, mas eu, eu escolhi, eu falei, não, não quero, né, falei, eu não, não quero não, eu quero ir com meu esposo, aí o corajoso do marido, tudo bem, nós vamos assim então, sabe, vamos amor, vamos contando testemunho, vamos vivendo, propósito do Senhor, vamos, né, e chegamos até aqui, e estamos juntos, graças a Deus, para eu dizer sobre, é, o meu ministério, né, eu precisava contar tudo isso, e como eu havia dito antes, pessoas dizendo, moça, você vai cantar, em vários lugares, e eu pensando comigo aqui, lugar, e eu questionava a Deus, Senhor, eu sou tão tímida, meu Deus, com essa voz, eu vou cantar, e lembro bem, sabe, eu me lembro os pastores, pegando pilhas de CDs, na época, de playbacks, entregou nas minhas mãos, sabe, falava assim, aqui, tá aqui, para você ensaiar, para você cantar, missionária, tinha todas as cantoras, que eu nunca tinha, tido a oportunidade, de ouvir, de pegar playback, eu nunca fiz isso, eu não, não tinha esse hábito, de cantar assim, sozinha ao público, e eu já comecei, nas minhas orações, falando com Deus, eu sou tão tímida, mas, cantar, com essa voz, eu via outras, né, adoradoras cantando, e eu, eu não vou conseguir não, isso não é para mim, e eu falei, se Deus tem isso para mim, se Deus está entregando, né, através de várias pessoas, Senhor, eis-me aqui, eu quero então viver, quero viver tudo que o Senhor tem, eu quero que o Senhor me visite, Espírito Santo, quero que o Senhor me capacita, e missionária, teve algo que eu conversei com Jesus, sabe o que? Conta. Jesus, essa voz, eu não me conformo que eu vou cantar, não, com essa voz, não, eu preciso de um professor, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, Jesus, o Senhor pode ser o meu professor de canto, o Senhor pode me instruir, me ajuda a cantar, o Senhor? Você tinha uma intimidade, né, eu amo esse, muito forte, pelo que você vai desenvolvendo aqui, é muito gostoso, dá para entender que você tinha, assim, uma confiança absoluta, né, para que o Senhor viesse ter também, essas respostas verdadeiras e plenas, porque, eu falo assim, porque tem pessoas, que não acreditam, que Deus fala conosco, né, esses dias, eu ouvi uma pessoa, dizendo assim, ela foi no meu Insta, e elas estão cortando o testemunho, mas só para nós entendermos, a confirmação que você está dizendo, do seu testemunho, que você teve resposta do próprio Deus, né, e ela disse assim para mim lá, Zy, eu não acredito que Deus fala, Ele só fala dentro do coração, falei, você está equivocada, amada, você precisa orar, porque Deus fala adivelmente, nós ouvimos Ele como se ouvirmos uma pessoa, o que que leva a pessoa a ter essa, viver esse momento com Deus, é intimidade, é busca constante, porque Ele fala, e quando Ele encontra uma pessoa sensível, verdadeira, Ele vai responder, porque Ele delegou, Ele foi mostrando, né, para você, o que você tinha que fazer. E o mais lindo, eu falei por esses dias sobre isso, cada pessoa, ela tem uma forma com Deus, uma maneira, de se relacionar, de relacionamento, é verdade, Deus nos conhece muito bem, Ele sabe quem eu sou, né, e Ele sabe de que maneira, é a forma mais legível, de conversar comigo, e eu conversar com Ele, é a nossa intimidade, né, juntas ali, então assim, essa é uma experiência minha, mas, o Senhor, Ele sabe como falar ao nosso coração, para nos direcionar, para nos conduzir, a viver assim, coisas extraordinárias. E Ele já sonhou, já, Ele já sonhou, sonho de Deus para a nossa vida, é inexplicável, e quando a gente decide, a viver os sonhos de Deus, e não nós, eu tenho certeza, que assim como eu, você também tem sonhos, quem está assistindo agora, ah, o meu sonho é isso e aquilo, mas o Senhor nos surpreende, o Senhor realizou, coisas que eu escrevi, no meu diário, o Senhor realizou, mais do que eu escrevi, para dizer a verdade, porque Deus, é Deus de coisas, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, né, e nem chegou, e nem chegou no coração, é o que o Senhor, tem preparado para nós, então assim, é muito mais, do que é isso da terra, sabemos que a gente, está esperando por algo, celestial, é coisa linda, né, e nessa intimidade, eu, falei com Deus, talvez, né, poderia assim, não, Deus quer te usar com essa voz, é assim mesmo, mas, se nós estamos aqui, passando por um processo, por que não aprender mais, por que não querer mais, por isso que eu digo, que eu estou sendo lapidado, eu quero aprender mais de Jesus, eu quero conhecer mais de Jesus, se é para investir, no reino dos céus, e assim seja, Senhor, me ensina, me instrui, e ali eu falei com Jesus, ô Jesus, você pode ser o meu professor de canto, porque eu não estou gostando de Jesus, assim, eu não estou conseguindo, e aí, eu falei, a partir de hoje, Senhor, eu sei que o Senhor vai me ensinar, eu sei que o Senhor vai me instruir, e eu comecei, ela praticando sozinha, e pedindo, Espírito Santo, toma minha vida, quero aprender mais, aí, Deus pode te responder, você ouvindo, Deus pode te responder, através de pessoas, tem várias maneiras de Deus nos responder, falar conosco, e as respostas que Jesus estava me dando, aquela capacitação ali, foi, quando algumas pessoas chegavam, falavam assim, João Elma, o que você está fazendo? João Elma, você está cantando diferente, aí eu dentro de mim, meu Deus, Jesus está me ouvindo mesmo, Jesus está me ensinando, e eu dizia assim, é Jesus, é Jesus, porque um dia, eu pedi para que Ele estivesse me ensinando, a cantar, a usar a minha voz, sabe? É Jesus, missionária, para a glória do Senhor, ali nos Estados Unidos, o Senhor falou, realmente, que eu ia gravar, eu ia, vai gravar um disco, que eu, meu Deus, agora parece, foi demais para mim, sabe? Foi ali, onde eu gravei, o meu primeiro disco, sabe? Teve como título, uma canção, Eu Quero Almas, Eu Quero Almas, é, e Deus já dizendo para mim, olha, para que eu te chamei, olha, para que propósito, sabe? Para alcançar vidas, e olha, eu estou aqui, por conta disso, tá? Pessoas que estão assistindo aí, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, tem o poder de visitar, essas pessoas, a sua vida, alcançar você, com o poder, que vem do alto, sabe? Transformar, fazer coisas, meu Deus, fazer milagre na sua vida, sabe? O Espírito Santo, ele tem prazer, em alcançar a sua vida, sua alma é importante para ele, e essa canção veio, eu gravei, sabe? No ano de 2011, e depois, Deus já falou assim, agora é hora de você, mas o seu esposo, faz as malas, porque você vai voltar, vai retornar para o Brasil, e eu, tudo bem, nós voltamos aqui para o Brasil, estamos aqui, cumprindo, a vontade perfeita, do Senhor, e quando eu cheguei, tudo muda, o clima, e comecei a atender, várias agendas, mas, é um outro testemunho, eu comecei a sentir, muita dificuldade, para usar, a voz, e eu me lembro, que quando eu cheguei, no Brasil, Deus falou comigo assim, lança um projeto, o nome desse projeto, Joelma, vai ser, voz missionária, e eu, tá bom Jesus, e ali Deus falou comigo assim, olha, você vai pegar, vai pegar seu material, você vai ofertar, para o campo missionário, então assim, tem espalhado por aí, falar assim, em alguns lugares, no Brasil, esse CD, Eu Quero Almas, e assim, foi esse investimento, no reino do Senhor, e projeto, voz missionária, e eu comecei, depois de atender, bastante agendas, eu comecei a sentir, muita dor, sabe, na região aqui, na garganta, e aquilo começou, a me incomodar, e eu pensava assim, eu acredito, que talvez seja, o clima, porque muda muito, sabe, alguma coisa, está acontecendo comigo, comecei a sentir, muita dificuldade, respiratória, sabe, nasal, vou falar assim, e eu engolia, e sentia aquela dor, terrível, pela manhã, eu acordava, e eu já começava, ver ali, na pia, do banheiro, aquele sangue, e eu falava, tem algo errado, comigo Jesus, e eu, compartilhei com meu esposo, falei assim, eu não estou bem, eu não estou conseguindo cantar, sabe, eu falei, Deus tem alguma coisa, errada comigo, e eu falei com meu marido, assim, amor, não estou conseguindo cantar, uma canção do meu disco, eu canto, e estou tendo dificuldade, e falei, eu preciso, ver o que é isso, funcionário, eu engolia, tinha algo aqui, eu engolia, isso descia, isso voltava, descia e voltava, tem algo errado, resolvi ir ao médico, e chegando lá, fiz vários exames, sabe, para dizer assim, algo que eu não esperava, surpresa, para surpresa, o médico me fez várias perguntas, perguntou o que eu fazia, e eu sempre, por onde vou, eu digo, eu faço uso da voz, mas assim, eu sempre aproveito a oportunidade, para dizer que é para o reino, e ali eu contei para ele, que eu faço uso da voz, reino de Deus, cantando para Jesus, e ali fizemos, fez toda a série de exames, e aí veio o laudo, e o médico disse para mim assim, olha, você disse para mim, que você canta, é uma, é algo profissional e tal, mas, eu quero te dizer, que você precisa parar de cantar, você vai precisar parar de cantar, e para mim foi um, né, naquele momento, meu Deus, mas parar de cantar, eu estou começando agora, tem muita coisa ainda, para Deus fazer, e ele disse assim, você vai precisar passar por uma cirurgia, nas suas cordas vocais, né, precisar, e é o seguinte, eu farei essa cirurgia, mas eu não vou te dar garantia, que você vai poder voltar a cantar, eu não posso garantir isso, pode ser que vai levar mais ou menos uns três anos, para você começar a falar, meu Deus, desse jeito, diagnóstico, bem, foi, para mim, falei, mas, e a promessa, e o meu professor, que te ensinou, que mudou o tom da voz, que mudou, sabe, onde fica isso tudo, e a voz missionária, e o projeto, mas justo agora, Deus, e aí aquele médico disse isso para mim, e falou assim, quando, né, que você vai começar a falar, eu não vou garantir que você vai começar a falar normalmente, a sua voz será a mesma, se você vai conseguir cantar como cantava antes, não vou, missionária, aquele médico, mas foi uma coisa tão, assim, interessante, sabe por quê? Que loucura, quem vai me assistir, sabe, contando aí, né, nos assistir contando esse testemunho, e falar assim, mas que médico é esse? Mas, eu vou te falar que Deus tem os meios de trabalho, Deus tem. e ali ele disse para mim, para de cantar, e eu, ok, né, já não estou conseguindo mesmo, e vamos lá, né, e ele falou assim, vai fazer a cirurgia, ele disse para mim assim, aí usa ali um aparelho e tal, vamos marcar a sua cirurgia, eu fui embora para casa, pensando comigo assim, vou marcar essa cirurgia, meu Deus, o homem já não me deu, né, outra alternativa, uma alternativa assim, que aí vamos fazer, e vai ficar tudo bem, sabe, eu pensei, mas tá legal. Você não aceitou de imediato, né? Eu falei assim, Jesus já fez tantos milagres na minha vida, que eu não pontuei aqui, mas coisinhas pequenas, e que Deus faz milagres na nossa vida, tanto pequenos como grandes, sabe, minha vida é um milagre, Glória a Deus, desde o ventre, Glória a Deus, desde o ventre, então assim, fui embora para casa, e muitas pessoas começaram a interceder pela minha vida, meus irmãos, amigos de ministério, irmãos de ministério, a orar por mim, missionária, eu tenho o maior prazer de adorar o nome do Senhor. Glória. Isso é uma coisa que, por muitas vezes eu disse, Senhor, não tire de mim, não, não tire de mim essa voz para te adorar, é emocionante falar isso aqui, tá? Sim, não tem como, né? É muito, sabe, e Deus, assim, permitiu tudo isso acontecer comigo, porque Ele queria me mostrar que a adoração, ela não se refere a usar apenas a voz, a adoração é você se entregar por completo ao Senhor, quando você não tem voz, ai, o lencinho, ai, meu Deus, eu recebi aqui da missionária, o caixão lenço, meu Deus, nem sim pra chorar, nem sei onde tá, mas tá aqui. Que coisa mais linda, Deus. Olha, o Senhor nos chama por um propósito, somos adoradores do Senhor, não é com a voz apenas, a gente tem um instrumento vocal pra usar, mas as nossas mãos, né, tudo em nós é pra adoração, pra louvor da glória de Deus. É verdade. E... o que que aconteceu? Comecei a orar ao Senhor. E falei, Jesus, o Senhor já me curou de tantas coisas, já superei muitas coisas, muita experiência de cura, e essa é mais uma, em que eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. E eu louvo a Deus pelas pessoas que entenderam, oraram por mim. Eu passei um tempo sem usar a voz, sinceramente, foi quase um ano, sem poder pegar o microfone, porque eu não tinha condição mesmo. Pra falar, eu tinha muita dificuldade, sabe, pra conversar, eu tô conversando aqui agora, mas eu tinha dificuldade. E... quase um ano sem poder pegar o microfone, sem atender, sem um convite, eu me lembro que quando algum ministério, uma igreja, entrava em contato comigo, e eu, irmã, queria trazer você pra vir aqui, louvar o Senhor. Ah, eu do outro lado, né, a lágrima escorrendo, e pensando comigo, quero tanto, mas eu não tenho condição de ir. Mas, tô firme e forte. Pode ser que algumas pessoas até entenderam de outra maneira, ah, tá, tá em pecado, porque não tá no altar, não tá cantando, parou o que aconteceu, mas eu, em silêncio, tô esperando o dia do meu milagre chegar. E, o que aconteceu é que, chegando, né, quase um ano ali, sem poder usar a voz, e eu via amigos de ministério adorando, e Deus dizia pra mim, assim, nos cultos, ó, eu estava, Deus dizia assim, eu te dei a voz, agora você não tá tendo condições, mas onde estão suas mãos? Uau. Desse jeito, levanta as suas mãos, eu recebo a sua adoração com as suas mãos para o alto, me adore de todo o seu coração, eu sei que você já fazia isso antes, mas eu tenho um propósito na sua vida, e ciclos, sabe, daqui pra lá, é um propósito que eu tenho, e eu, Jesus, me cura, Jesus, o que você vai fazer? Aí eu lembro bem, que uma amada de Deus, que eu muito amo, pastora Claudete, uma mulher que escreve o nome, sabe, das pessoas no caderninho, orando, e essa mulher orava pela minha vida, abraço pra pastora Claudete, é, orava pra que Deus me trouxesse a cura, e um dia, a pastora Claudete, eu, na igreja, falei assim, pastora, vamos cantar um hino, da harpa, pastora, o hino da harpa, é mais fácil, olha só, e eu, sabe, sempre ali, debaixo daquela, submissão, vou falar assim, os meus pastores, orando pela minha vida, e eu fui, né, daquele jeitinho, pastor, hoje eu quero cantar, mais que seja difícil, mas eu posso, pastora, aí ela disse pra mim assim, não, não chegou o tempo ainda não, e eu, como assim, e ela foi, não, e eu voltei, meu Deus, nem o hino da harpa, senhor, que mistério é esse, que só tem, e aí, um dia, a pastora Claudete, falou comigo assim, Joelma, faz uma, marca uma consulta, Joelma, com, médica, fonoaudióloga, essa médica é muito boa, marca uma consulta, eu marquei, missionária, e já, orando ao senhor, falei, senhor, olha, eu tô indo lá, estou indo lá, nessa consulta, e olha, que sou eu dono, dessa voz, sou eu dono, de tudo em mim, e eu, me lembro, que no meu particular, com Jesus, eu falei com Deus, muitos já conhecem isso, alguns conhecendo, ouvindo a primeira vez, falei com Jesus assim, Jesus, olha o valor da consulta, hein senhor, vou pagar a consulta, olha que Deus cuida, vou pagar pela consulta, e eu marquei, missionária, mas antes que eu chegasse lá, para ser atendida, eu fui para o joelho, eu estava sozinha em casa, meu esposo tinha saído, falei, agora é o momento, né, não que não seja bom orar, mas é gostoso ficar sozinha, eu falei, agora é a hora, eu entrei para o meu quarto, e comecei a falar com Jesus, eu coloquei a mão aqui, falei, Jesus, confunde a medicina, amanhã, senhor, Jesus, me cura, cura, senhor, a minha garganta, cura as pregas vocais, as cordas vocais, isso aqui é do senhor, é a hora de eu ter o testemunho para contar, o senhor me chamou para te adorar, para usar a minha voz, eu parei, mas o senhor tem o tempo, amanhã, senhor, eu estou indo ali, naquele médico, estou indo ali, Jesus, você vai confundir a medicina, senhor, eu vou pagar, ô missionária, vamos falar a verdade aqui, eu vou ser sincera, sabe, debaixo da, sabe, na humildade do Espírito Santo, o valor daquela consulta missionária, era duzentos reais, e eu falei, senhor, duzentos reais, estou fiel ao senhor, hein, papai, desse jeito, estou fiel ao senhor, intimidade é tudo, é tudo, e aí, amanhã, tá o hora, estou chegando lá, hein, Jesus, e eu me lembro, que naquele quarto ali, Deus falou comigo assim, sabe aquela roupa da África, que você um dia ganhou de presente, eu amo missões, eu amo, sabe, eu quero almas, glória a Deus, pega aquela roupa, e é só para quem, sabe, e tá bom, né, eu peguei, coloquei, eu ganhei de presente, essa roupa, de pastores, amigos de ministério, eu vesti aquela roupa, senti naquela glória de Deus, coloquei uma canção, para ouvir naquele momento, sabe, uma canção, do cantor André Valadão, cura-me, senhor, cura-me, e eu senti na presença, eu coloquei a mão aqui, falei, me cura, senhor, eu tomo posse, eu tomo posse hoje, da cura, amanhã, eu vou pisar o pé ali, e o senhor vai fazer algo, porque eu creio no Deus, que eu estou cantando sobre ele, eu canto sobre um Jesus que cura, glória a Deus, e chegou o dia, eu cheguei naquele consultório, aquela moça da recepção, né, que faz aqueles primeiros, atendimentos, ali, ela falou assim, olha, a doutora vai chegar, daqui a pouco, e, você já pode fazer o pagamento, quando ela chegar, eu estava com uma amiga, junto comigo, sabe, que me acompanhou, que também é uma adoradora do senhor, Sabrina, eu tenho que falar a essas pessoas, tá, com vontade, oh meu Deus, e, ali, ficamos aguardando, o pagamento foi feito, quando eu entreguei, eu já entreguei falando assim, olha aí Jesus, meu dinheiro, olha aí Jesus, já está dando para mim, eu já falei, isso, exatamente, é isso aí mesmo, e, aí, chegou, a doutora, ela passou, nós acompanhamos ela, eu entrei para aquela sala, fiquei de frente, com ela ali, e, ela foi, e, perguntou meu nome, pegou um papel, né, uma fonoaudióloga, e começou, qual o seu nome? Aí, eu escrevi, eu falei, né, eu disse para ela, Joelma, aí, ela disse assim, eu quero saber o seu nome completo, aí, eu penso comigo assim, Jesus, ele trata com a gente, com o nosso nome, ele nos conhece, hein, e ela falou assim, o nome completo, aí, eu falei, detalhes, falei meu nome completo, e já pensei assim, para que meu nome completo, aí, ela disse assim, se é casada, solteira, e eu casada, nome da sua mãe, que lindo, aí, eu falei, Ruth, aí, ela virou o nome completo da sua mãe, por favor, aí, eu comigo, mas é uma psicóloga, ou uma fonoaudióloga? Eu pensei, aí, nome do seu pai, aí, aí, José, eu já pensei, né, agora tem que falar completo, e ela foi, perguntou para mim, você é filha única? Eu, não, aí, eu expliquei, né, que eu tenho, velho, irmão do meio, e ela foi, disse para mim assim, ela é quem? A minha amiga, né, aí, eu respondi, minha amiga, e ela perguntou, ela é sua amiga, ou sua melhor amiga? Eu, meu Deus, que mistério é esse? E eu, ela é uma das minhas melhores amigas, eu falei assim, ela foi, bateu os dedinhos na mesa, olhou dentro dos meus olhos, e falou assim, por qual motivo que você está aqui? Aí, eu falei assim, é por conta da voz, doutora, eu estou com muita dificuldade, no falar, e cantar, aí, ela foi e falou assim, conta para mim a história, meu Deus, eu quero ouvir, aí, eu fui e comecei, disse, olha, Jesus me chamou desde a infância, desde a infância, eu comecei a cantar para Jesus, comecei a usar a minha voz, e os anos foram se passando, e Deus foi confirmando isso na minha vida, o Senhor falou que, Jesus falou que eu ia gravar, eu gravei, lancei canções, e agora, doutora, eu estou com dificuldade, eu contei um testemunho, falando do poder de Deus, e ali, ela foi e falou assim, você tem os exames, né, você tem aí, os laudos, aí, eu falei, tenho, peguei, todas aquelas folhas, elas, e, mostrei a ela, ela pegou duas folhas, na minha frente, e, o meu pastor, na época, é um médico, doutor Giovanni, pastor Giovanni, e foi a pastora Claudete, que me indicou essa médica e tal, e essa doutora estava ciente disso, porque, era paciente e tal, aí, ela pegou aquele, aquelas duas folhas do resultado, e fez assim, e falou assim, não estou entendendo, desse jeito, e disse assim, estou toda confundida, com os resultados, não estava batendo, ela, desse jeito, mas uma coisa não está batendo com a outra, mas como um médico, dá um resultado assim, 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 eu não sei o que eu faço, a mulher é desse jeito, e ela disse para mim assim, você tem, o contato do doutor Giovanni, aí, eu pensei comigo assim, falei, meu Deus do céu, aí, preste atenção, o doutor Giovanni, é ginecologista, a área dele, nada a ver, eu pensei assim, meu Deus, para que, né, essa doutora, está querendo contato, do médico ginecologista, e não trata essa área, eu entendo, que ele é um geral, vamos dizer assim, né, o que vai virar isso, eu imagino que agora, o doutor Giovanni, esteja, talvez até, né, ali, é, tirando um bebezinho, nascendo um bebê, nesse momento, e essa mulher quer falar com ele, meu Deus, não vai dar certo, eu pensei, eu falei, eu tenho, e passei o contato para ela, ela logo ligou lá, no consultório, do doutor Giovanni, e disse assim, gostaria de falar com o doutor Giovanni, a secretária, no momento, ele não pode atender, ela falou assim, então, eu vou estar aguardando, que eu estou aqui com a paciente, eu preciso da ajuda do doutor Giovanni, porque eu não estou conseguindo, resolver uns detalhes aqui, com uma paciente, desse jeito, e, eu vou estar aguardando aqui, pede ele para me ligar, e eu pensei, meu Deus do céu, agora vamos ficar, né, vamos ficar aqui nós duas, esperando o doutor Giovanni, ginecologista, ligar para o bufonodiólogo, olha só, e ficamos ali, daqui a pouco o telefone tocou, e ela começou, no telefone, a perguntar para ele, dizendo para ele, que ela precisava de, né, de alguns esclarecimentos ali, que ela estava confundida, com os resultados, de exames, sabe, e aí ela foi, e falava com ele assim, mas o cantor, doutor, o cantor, fulano, secular, teve um cisto, nas pregas vocais, ele está cantando, e eu escutando tudo, missionário, e ela dizia assim, ele toma até uísque, e canta, e eu desse jeito, e eu não tomo, e Jesus já está fazendo a obra na minha vida, que isso aqui está cuidado pelo Senhor, e eu ouvindo, e que a cantora fulana, aquela, também já fez até uma cirurgia, olha isso, missionário, e eu ouvindo tudo, e ela disse assim, doutor, você concorda comigo, que eu posso então, resolver assim, 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 e a gente, eu li, né, aí ela, então muito obrigado, por ter esclarecido esses detalhes, e tal, e desligou o telefone, e perguntou para mim assim, você tem o vídeo, laringoscopia? Hum. O vídeo da, né, das suas pregas vocais, o vídeo, falei, tenho, entreguei para ela, ela colocou ali no, no computador, a tela abriu, e aquela mulher fez assim, com o olhar, e olhava e falava assim, eu não estou enxergando nada nesse vídeo, esse vídeo não dá para enxergar nada, não? Nossa, não dá para, desse jeito, não dá para enxergar nada, não? E eu dentro de mim, eu estou curada, eu recebi, eu sei que Deus está na minha vida, Ele é fiel, e ela disse para mim assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho como resolver o seu problema não, nessa área não, eu vou te encaminhar para um outro médico, vou te passar aqui o contato dele, e eu vou desconsiderar a sua consulta, desse jeito. Meu Deus. Porque, sinceramente, o seu caso não é para mim não, eu vou desconsiderar a sua consulta, vou te passar para o outro médico, quando ela disse assim, vou te passar o contato, você entra em contato com ele, na hora eu falei assim, o meu médico do céu, já resolveu, o meu médico já trabalhou, e aí eu não vou entrar em contato não, hoje, eu estou aqui só para confirmar, que ontem eu estava orando, e o Espírito Santo de Deus me visitou, ele me curou, porque grande é o propósito, eu pensando ali, e aí ela disse assim, olha, eu vou desconsiderar, e quando você passar na recepção, pega os pagamentos que você fez, desse jeito. Meu Deus. Meu Deus. Os meus 200 reais, volta aqui. Muito lindo. Ah, esse Deus ainda está listo. E a Joelma, que muito assim ainda, deixa eu aproveitar até o último segundo, para eu ter certeza desse milagre na minha vida. Sim, sim. E ela disse para mim assim, eu preciso agora correr, porque eu tenho um outro atendimento, que já está marcado. Eu preciso ir. E eu passei na recepção, juntamente com a minha amiga, fomos acompanhando aquela mulher para o elevador, daquele prédio, onde foi o local, e dentro do elevador, eu ali ainda querendo ser consultada, eu perguntei para aquela mulher assim, doutora, só mais uma questão, porque eu ainda estou um pouquinho em dúvida, só mais uma questão. Doutora, será assim que eu poderia cantar pelo menos uma canção na minha igreja? Pelo menos uma. Eu fazia isso assim, olhando para ela, pelo menos uma. E eu dentro de mim, ai, se ela falar pelo menos uma, nem que seja da harpa, sabe? Ela olhou para mim assim, e falou assim, uma canção, parou um pouquinho assim, e eu fiz assim, assim, sabe? Assim. canta uma, canta duas, canta três, canta quatro, canta quantas canções você quiser cantar. Não foi para isso que o teu Deus te chamou? Não foi isso que você contou para mim? Ali, agora? Então canta para o teu Deus. Aleluia. Meu Deus, eu senti algo tão lindo de Jesus ali, sabe? Ai, que nem nesse sentido aqui. E eu falei, pronto, agora, agora que eu estou curada. Ela só não quis antecipar. Ela lançou uma palavra. Por mais que ela tenha, né, eu vou te encaminhar para um médico. porque ela não quis pronunciar a palavra no consultório. Você está curada. É. Entende? Mas por eu ter dito, Deus o qual eu sirvo, se ele é de milagre, ele é médico dos médicos, Deus me levou ali, eu sempre digo algo, não pense, eu quero falar isso aqui, sabe? Glória a Deus. Sabe? É importante. Não pense que essa enfermidade, não pense que Deus, talvez você está indo para o hospital, fazer uma consulta, você está passando por esse processo aí na sua vida. É por nada. É por um grande propósito. Deus, ele nos usa, até mesmo no meio da nossa enfermidade. É assim que ele quer. O nome dele não será apenas glorificado, quando nós estamos bem, com total saúde. Deus quer manifestar a glória dele, o nome dele ser exaltado, através disso. Glória a Deus. Porque pode estar doendo, você pode estar num leito, talvez terminal, sabe? Mas saiba de uma coisa, glorifique o nome do Senhor. Para cada um, esse meu testemunho, para mim ele é algo grande. Talvez a dor do outro seja maior. Para ele, o sofrimento dele dói muito mais do que isso. Talvez o meu é um simples testemunho, missionária. Mas foi poder de Deus. Sim. E está sendo um poder de Deus. Sim. Para eu levar essa mensagem poderosa. Então, eu quero dizer para você, saiba que Jesus cura, Jesus visita, Jesus faz. Mas pense em algo assim, e carregue isso com você. Você estar diante de um médico, é para você falar, um médico que você tem, que você está servindo. Nós estamos servindo ao médico, Jesus Cristo, que tem todo o poder de curar. Isso é lindo. Ele é fiel, missionária. Hoje eu estou aqui contando isso, e depois desse momento, essa palavra lançada, eu tomei posse, e eu posso dizer, que hoje eu estou adorando o nome do Senhor. Olha, eu falo para você que hoje, eu consigo alcançar, notas que eu não conseguia antes. Sabe? Eu creio. Deus fazer coisa que o meu... pôr completo. Pai, amado. E nova, né? Eu acredito que ele não só curou, como ele renovou. Renovou. As quadras vocais. Dando resistência. Exato. E aquela noite, você foi cantar na igreja? Você falou, chegou lá, pediu para a pastora? Aí, o que acontece? Você pediu para cantar uma. Eu aguardei, tudo bem, o momento, e chegou o dia. Para eu começar a cantar. Foi lindo. A canção que tua glória fez comigo. Naquele dia ali, foi algo muito lindo. Porque Deus falou algo comigo quando eu estava no altar. Comecei a cantar e Deus usou um vaso para dizer para mim assim, hoje eu estou aqui, agora. Sabe? O Espírito Santo me fez lembrar agora. Sabe? Que naquele dia ali, desse jeito, missionária, essa menina não sabe aonde Deus vai levar ela. Aonde os pés dela vai pisar. Ela não sabe desse jeito. Glória a Deus. E era o momento que eu estava cantando a canção, eu de repente parei, sabe? Eu cantava. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. E aquele momento, aquela glória de Deus, ela não sabe lugares que Deus vai levar ela. e aquela pessoa me entregava e dizia assim, falava, moça! Desse jeito, moça! Olha pra mim! E eu ali, contendo as lágrimas, sentindo aquela glória de Deus, moça! E disse pra mim assim, a sua vida, a sua vida será permeada de renúncias. Renúncias. a sua vida será permeada de renúncia, renúncia, renúncia. Meu Deus! Aí eu comecei a entender, ah, Senhor! E ali foi um novo momento para o meu ministério. Missionária, eu pensei assim, agora é o momento, agora eu vou voltar a atender as minhas agendas, a cantar. Oh, Jesus! Eu fui curada, estou pronta! Maravilha! Missionária! Não foi isso? Não foi. Não foi. Muito recentemente, vou dizer assim, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, eu estava na fila. Nessa fila, era a fila de adoradores do Senhor. E essa fila era para poder liderar o ministério de louvor. E naquela fila ali, eu não estava no comecinho, eu estava no meio. tinha mais pessoas. E Deus dizia para mim assim, fica na fila porque você vai liderar o ministério de louvor. Eis que eu estou, eu te darei uma nova experiência para o seu ministério. Uma experiência de adoração de forma diferente. E eu, no sonho ali, mas era Deus presente. Era eu naquela fila, sabe? Foi coisa linda. E fica na fila da espera, você vai liderar. E eu acordei, compartilho sempre com o meu amado esposo. Falei assim, amor, eu tive um sonho e eu quero compartilhar com você. Eu sonhava que eu estava na fila e eu ia liderar um louvor da igreja. E agora, eu voltei e eu não vou atender, parece, que Deus está falando que eu vou liderar. Aí meu esposo disse para mim assim, se você, se foi Deus que falou, então, espera, fica na fila então. E eu falei, então tá bom. Mas eu tinha tanta certeza que eu comuniquei aos meus pastores, ó, eu estou aqui, eis-me aqui, se um dia vocês precisarem, naquela semana missionária, naquela semana, o líder do louvor, preparou para mudar para outro estado, ninguém sabia de nada, sabe? Ele foi entregar naquela semana ali a liderança, os meus pastores já estavam cientes porque eu falei que Deus tinha me dado um sonho, sabe? Que eu ia liderar o louvor, eu não sabia quando, que mistério era aquele, e os meus pastores naquele momento ali, já sabemos quem, e eu entrei para o ministério de louvor da minha igreja, sabe? Na liderança ali, e Deus falou comigo assim, você está aqui porque eu quero te dar novas experiências na adoração, nessa nova fase da sua vida, você me louvou até aqui, daqui para lá, eu quero direcionar você a um propósito que você vai levar as pessoas à adoração de forma diferente, sabe? Eu quero ser adorado, Deus comigo assim, e eu missionar, no início de ministério, louvando ao Senhor, eu tinha muita preocupação se as pessoas estavam gostando, você se preocupava, preocupava, eu pensava assim, será que está bom? Será que está agradando? Sabe? Por mais que eu, Jesus, estou aqui para ti, mas eu tinha essa preocupação, claro que eu carrego dentro de mim um temor, meu Deus, toda agenda, eu vou tremendo, pode ser ela, sabe, com muitas pessoas, ou uma igrejinha pequenininha, sabe? É aquela presença de Deus, aquele temor, porque eu estou falando para pessoas que estão se tratando de coisas do céu. Responsabilidade, Deus é uma responsabilidade, com o reino não se brinca. Porque o louvor também é a palavra pregada, ministrada, exatamente, que prepara os corações, no momento da melodia, do canto, que é o que também é o que vai prevalecer. O louvor, ele liberta, com certeza, a palavra já fala assim, e eu acredito que tem muitas coisas que o Senhor não nos revela, mas existem coisas que Deus está trabalhando no mundo espiritual, através do louvor, libertando pessoas. É muito sério. É muito sério isso. Essas pessoas que vão no púlpito, sobem, até pessoas que lideram grupos de louvores e estão ali para cantar. Gente, isso é muito sério. E canta como se estivesse cantando para qualquer um e não é muito... Sabe, você está falando de um nome poderoso, está cantando sobre um nome acima de todo nome. Exato. E ali foi isso que Deus falou comigo. E eu me preocupava assim, no dia que Deus começou a fazer isso comigo, ele falou assim, a partir de agora, Joelma, eu estou te lapidando uma adoradora que você agora vai louvar olhando direcionavelmente, sabe, para o céu, para mim e deixa que com a igreja eu falo, deixa que com eles eu cuido. A minha glória, eu sou o dono da glória, eu não divido ela com ninguém. É eu que visito, é eu que faço, é eu que liberto através do louvor. Meu Deus. E assim eu descansei e a forma de adoração ela tem sido de forma diferente na minha vida, sabe. E de lá para cá, sabe, Deus tem feito coisas tremendas. E eu carrego comigo essa preocupação, hoje eu tenho esse instrumento vocal, sabe, mas eu não uso a sua voz, eu amo levantar as minhas mãos para o céu, vem dizer o nome do Senhor. E se Deus falar assim, cala, Joelma, e lembra da voz missionária? Sim, do projeto, né? Do projeto, Deus disse para mim assim, a voz missionária não é a sua, a voz missionária é a minha em você. Deus, que forte isso, né? Porque eu falava, Senhor, e a voz missionária? Onde ela está agora? Porque eu não tenho? E Deus disse para mim, você não estava entendendo? A voz missionária é a minha voz em você. É essa que faz toda a diferença. porque a minha voz, ela fala através da sua vida por completo. Você é um canal nas mãos, Senhor. Nós somos um canal nas mãos de Deus. Missionária, esse é o meu testemunho para a glória do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz por ter contado isso aqui. Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos os adoradores do Brasil, fora do Brasil. Que os teus olhos estejam voltados somente ao Senhor que é digno dessa honra, dessa glória. O Espírito Santo de Deus é o que tem o poder de nos capacitar, de nos trazer tudo aquilo que é do céu para somar na nossa vida nessa terra até que Jesus volte. Não se canse de adorar o nome do Senhor. Adore ao Senhor até o seu último fôlego, esse sopro de Deus em você. faça a diferença usando tudo que está em você para a glória de Deus. Que Deus visite a nossa nação missionária. Que Deus levante adoradores com o propósito do céu para alcançar jovens, crianças, mais velhos, idosos, porque o louvor tem várias formas, várias canções, mas com o único objetivo de adorar ao Rei da Glória. Esse é o nosso Deus, Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que alegria. Mas não vai acabar por aqui não. Não vai. Eu sei. Porque eu quero ouvir, não, eu quero ouvir você cantar um pedacinho aí do louvor que você disse que o Senhor deu para você. Eu quero almas. Quero almas. meu Deus, que testemunho, Joelma. E é tão importante, né, você já vai cantar. Amém. Glória a Deus. Porque o louvor, ele rompe os céus, né? Amém. Ele põe o nosso Deus de pé, porque o louvor, ele ativa a atmosfera espiritual. E é muito importante que as pessoas que vão ouvir esse testemunho sejam um pouco mais atentos nos louvores. É verdade. tem pessoas que começam a louvar a Deus e atribui você, você para Deus. Missionária. Isso é muito sério. Olha, eu até assim, não falo muito sobre isso, mas cada um tem um particular com a nossa identidade. Sim. Testemunho, olha, a gente está aqui pensando que está terminando, ela vai falar de algo que fala muito comigo, viu, gente? É, cada um adora de uma forma. tem que saber se dessa forma que está adorando está realmente chegando até os céus. O missionária, tantas canções maravilhosas. E Deus disse um dia para mim assim, não me chame de você. Ele falou para você? Claro que, né, são muitas pessoas aqui, né, no nosso país que cantam dizendo você que sou eu, cada um tem sua intimidade. Mas Deus disse para mim, não me chame de você. Não precisa nem se profundo de dar muito, mas é uma falta de respeito. É, missionária. Você, porque se eu chegar na frente de uma juíza, digamos que você hoje é uma juíza e eu vou chegar aqui para falar com uma juíza, eu vou chegar e falar, então, aí você vai começar a interrompida. Ah, você, espera um pouquinho, na hora que eu pronunciei a palavra você, ali já é interrompida. Pô, meu Deus. Alguém vai me chamar de um lado a atenção e falar, você está na frente de uma autoridade e você não pode em frente de uma autoridade física você, você excelência. Então, isso falta muito, estou falando de uma forma geral, a falta de respeito quando se vai louvar o nosso Deus, dizendo que você, que você, você, intimidade, não tem nada a ver, intimidade vai muito mais do que falar você, o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra e comanda os céus e governa essa terra e tudo que está em cima e tudo que está embaixo nos mares é Ele, Ele, né, que criou, então Ele é o Senhor dos senhores, então que fica essa mensagem às vezes um pouco, né, assim, mas é uma verdade, né, e a verdade da palavra de Deus, nós temos que respeitar e ter mais essa sensibilidade em quando vamos louvar a Deus, ah, mas tenho você, muda lá, quando chegar você fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, que lindo, né, porque esse Deus, Ele é grande, Olha, eu, missionária, eu compreendo, né, igual já falei aqui que estive na América, né, a língua, né, o inglês, o inglês, ele tem you, né, você, então ali tem a forma de cantar as canções direcionando Deus nessa palavrinha, né, e a gente sabe que o modismo, vamos dizer, se ele tenta infiltrar muitas vezes, né, até mesmo na nossa nação, e, mas, com tudo que a gente aprendeu, por exemplo, desde a infância, eu aprendi a respeitar os meus pais, eu não consigo chamar minha mãe de você, eu não consigo chamar o meu pai de você, sabe, é, o senhor, a senhora, então assim, como que agora, eu vou, eu, Joelma Amaral, vou começar a chamar Jesus de você, sendo que ainda, eu consigo, né, eu chamo os meus pais de senhor e senhora, com respeito, sabe, com reverência, com reverência, então isso é algo que, Deus pontuou muito a mim, sabe, a forma de chamá-lo, entendeu, então assim, isso é algo que Deus, ele já falou, isso é o meu coração, e eu espero, é, permanecer assim, sim, nesse propósito, sabe, porque eu, cantar ao senhor de outra forma, não vai mudar, para melhor, para te dizer bem sincero, sabe, mas com a sua, com a sua reverência, sabe, de todo o seu coração, aí sim, isso muda tudo, então assim, é muito sério esse detalhe, gente, ele desce na hora do louvor, Jesus, sabe, a presença dele vem, quando o louvor sai da alma, exatamente, esse Deus é senhor dos senhores, senhor dos senhores, e a nossa nação, teve, vamos falar assim, um aprendizado, né, na língua portuguesa, de respeitar, né, a missionária disse aí, juíza, juiz, não é? Um advogado, que é uma autoridade, um delegado, uma autoridade, né, aqui na terra, a gente não chega a você, você, tem autoridade, suprema, né, que é o nosso senhor Jesus, temos que ser mais sensíveis, quando chegamos diante de Deus, glória a Deus, se você quiser fazer, você faz, não, eu estou direcionando a um Deus poderoso, aleluia, né, senhor dos senhores, amém, e essa canção eu quero almas, vou cantar um trechinho dela, canta, porque eu quero ouvir, mas eu vou finalizar com uma outra, que foi depois do momento em que a Joelma voltou a cantar, fique a vontade para louvar, coisa linda, olha, a canção eu quero almas, diz assim, é muito bom ter nosso nome, em cartazes e jornais, ver nossa foto estampada em revista, poder ouvir a nossa voz, nas melhores rádios do país, tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada, é muito bom termos dinheiro, fama, glamour e glória, nossa presença atrai a grande multidão, você pode ser estrela, alcançar o topo da fama, tudo isso é muito bom, mas pra Deus é nada, mas pra Deus é nada, não use o dom que Deus te deu, pra se promover, Deus não precisa de artistas, ouça agora a voz do Espírito de Deus, que gemendo e chorando, Ele grita, eu quero almas, coisa linda, o Espírito Santo está dizendo, eu quero almas, não quero fama nem glória, é a última hora, ouça a voz do Espírito dizer, eu quero almas, e os anos se passaram, e quando eu pensei, que estava sozinha, Senhor, agora eu não tenho voz, quando eu voltei a cantar ao Senhor, Deus me deu uma canção, e o nome dela é, sei que estás comigo, meu coração se rende, a Tua presença, minha alma se alegra, e quando me abraça, Tua glória contagia, me sinto protegida, pois Tu sempre estás aqui, Tua presença me enobrece, Tua voz me acalma então, o mal desaparece, e o mal não temerei, os seus passos seguirei, sobre as ondas vou andar, pois nasci pra te adorar, e eu não desistirei, até o fim eu seguirei, no deserto atravessar, pois nasci pra te adorar, Deus, meu Deus, eu sei que estás comigo, Deus, meu Deus, eu sei que estás comigo, Deus, meu Deus, sei que estás comigo, Deus, meu Deus, sei que estás comigo, e o mal não temerei, os seus passos seguirei, sobre as ondas vou andar, pois nasci pra te adorar, e eu não desistirei, até o fim eu seguirei, no deserto atravessar, pois nasci pra te adorar, amém, glória a Deus, Deus é fiel, coisa linda, como calar uma voz, Deus é lindo, maravilha, parabéns, que voz arão, que o Senhor te conceve, mas Joelma, seja fiel a Ele, continua sendo fiel a Ele, que muito mais Ele fará por você, estamos aqui, nesta, canal Crente Podcast, gravando, que aqui nós fala, nós conta testemunho, nós prega junto, nós louva, e o nome de Jesus é glorificado sempre, mas eu quero agradecer, de todo o meu coração, tá, você, vamos deixar pra depois, o agradecimento, eu quero aproveitar, e convidar a você, a se inscrever, no nosso canal, Crente Podcast, comente, compartilhe, se você está aí, desanimado, entristecido, sem vontade de fazer nada, até tem o dom de cantar, até eu tenho o dom de louvar, é, não pare não, reveja aí, qual é a melhor forma, de você adorar esse Deus poderoso, você ouviu aqui, que Jesus Ele cura, e Ele pode, nesta tarde, curar a sua vida, não só, as suas cordas vocais, porque a adoração, vai muito mais além, do que um louvor, talvez assim, um cântico cantado, por exemplo, eu, eu não sei o que começar no ré, terminar no fá, nunca que eu chego, numa voz assim, pra cantar, eu começo cantando legal, daqui a pouco, desafio, enfim, porque, não tenho esse dom do louvor, né, Deus me confiou, o dom da palavra, é diferente, mas, eu adoro a Ele, pregando a palavra dEle, outros adoram a Ele, intercedendo, orando, mas, não deixa de adorar, e a voz, nós estamos usando, pra essa adoração, pra esse louvor, e Joelma Amaral, ela vai orar por nós, aqui, nessa noite, pra você, que está na sua casa aí, pra que você seja alcançada, e alcançado, pelo poder da palavra, creia no poder da oração, você já ouviu o testemunho? ouviu, né, você viu que ela, tinha intimidade com Deus, e foi na oração, que o Senhor, revelou a ela, o que Ele queria com ela, quando ela ouviu, ela entendeu, ela se disponibilizou, ela está aqui provando, que o Deus de milagre, que respondeu a oração dela, curou ela, e é o mesmo Deus, que pode fazer, por todos os nossos, que a vontade pra orar. Senhor Jesus, nós podemos sentir a tua presença, aqui neste, oh Senhor, muito obrigada Jesus, nesse momento, Deus, eu quero apresentar, oh Espírito Santo, diante do teu altar, nós te adoramos, vidas, oh Pai, que estão agora, Deus, diante, oh Pai, esse programa, agora, assistindo, Senhor, eu quero direcionar, esta oração, oh Deus, a pessoas agora, que o Senhor conhece, pelo nome, o Senhor conhece, onde estão, o endereço, o Senhor sabe, a necessidade, tu és aquele Jesus, que cura, tu és aquele que salva, em o nome de Jesus, visita os lares, agora, Pai, eu posso sentir, a tua presença, como aquele sinal, que tu me deixes, há alguns anos atrás, esse é o sinal, de que o Senhor está aqui, o Senhor está, oh Deus, fazendo coisas grandes, eu creio, Jesus, o Deus, onipresente, está aqui agora, em nosso meio, e está também, oh Deus, visitando famílias, visitando o íntimo, desse ser, dessa pessoa, em nome de Jesus, oh Pai, o Senhor venha ir de encontro, venha agora, Pai, pelo poder, que há em ti, liberar agora, a cura, sobre esta vida, que essa pessoa, agora, Pai, possa receber, oh Deus, a cura, por completo, agora, em nome de Jesus, você que está aí, receba, em nome de Jesus, a cura, sobre a tua vida, Jesus te chama, para ser curado, para caminhar, não é tempo, de você parar, Deus tem coisas, ainda grandes, coisas lindas, coisas firmes, para fazer, na sua vida, Pai, visita o nosso Brasil, Senhor, que esta nação, te conheça, Senhor, oh Deus, não só de ouvir, falar, oh Jesus, mas de poder, oh Deus, te ver, Pai, de te conhecer, de perto, de te sentir, que esta nação, seja uma nação, oh Deus, que te conheça, como o único Deus, digno de adoração, digno de louvor, tu és o Deus, salvador, visita famílias agora, em nome de Jesus, eu quero profetizar, milagres, milagres, sobre essas vidas, em o nome de Jesus, nesse momento, amém, amém, glória a Deus, amém, graças a Deus, que lindo, eu ficaria mais duas horas, três horas, para falar de Jesus, como é bom, e como é gostoso, né, a gente não erra, falando de Jesus, verdade, está sempre acertando, falando sobre ele, oh coisa boa, Jesus é perfeito, maravilhoso, Jesus é lindo, ele está aqui, ele é lindo, e fiel, lindo mesmo, meu Deus, escute isso aqui, por mais que as coisas, fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente, sobre o controle de Deus, continua confiante, e continua crente, muito obrigada, cantora Joelma Amaral, se você quiser, embaixo na descrição, vai estar o insta dela, o celular dela ali, ou do assessor, assessora dela, convida ela para ir na tua igreja, aí, louvar a Deus, ela atende a agenda, para todo o Brasil aí, mas eu quero agradecer, ela não pediu, tá, eu gosto de deixar isso aqui claro, que algum pode pensar, está indo lá no Crente Podcast, para se divulgar, negativo, aqui vem para testemunhar, e testemunho verídico, só que daí, eu sou sensível, a voz do Espírito, quem é só para ele, aí como eu sou movida por ele, eu estou aqui, já anunciando, a cantora Joelma Amaral, de Minas Gerais, uma mulher abençoadíssima, que testemunhou, o que Jesus fez na vida dela, coisa que, a própria médica, não entendia nada, mas Jesus, ele confunde tudo, ele complica, para depois descompliar, porque ele é maravilhoso, ele é, oh coisa linda, serviço de Deus, glorioso, amada, muito obrigada, eu sei que você ainda vai para o hotel, e vai embora amanhã, e nós vamos conversar, mais um pouquinho aqui, vamos sim, mas eu quero agradecer, o seu carinho, a sua confiança, e a sua coragem, viajar 18 horas, para estar aqui, amém, glória a Deus, vale a pena, oh como vale a pena, esse Deus, que é de recompensa, amada, que ele te recompensa, externa a minha gratidão, obrigada ao esposo, né, o amado esposo, da nossa, é, diácono Edson, né, que Jesus fortalece, e continua aí, junto nessa sua caminhada, até que Jesus volte, até que Jesus volte, eu amo essa frase, até que Jesus volte, nós continuaremos, falando desse Deus maravilhoso, que faz por nós, aquilo que nós não somos capazes de fazer, muito obrigada pelo carinho, a forma que nos recebeu aqui, aí, já posso dizer assim, quem tem testemunho, vem, você chegar aqui, que a presença de Deus, vai valer para a vida de outras pessoas, é verdade, muito obrigada, missionária, essa não será a primeira, tá, eu creio, tem muita coisa para Deus fazer, e muito testemunho para contar, oh, coisa linda, eu amo essas, eu amo essas corajosas, desafiadoras, sabe, não aconteceu, mas já está contando, como se tivesse acontecido, já tomei posse, isso é fé, é fé, e fé é coisa estrondosa, e fé, glória a Deus, e nós do canal Crentes Podcast, você sabe como a gente já fica, com o coração desse tamanho, cheio de alegria, de gratidão a esse Deus maravilhoso, que trabalha todos os dias pelas nossas vidas, quer trabalhar na sua também, mudar a sua vida, trazer a existência daquilo que não existe, porque com excelência, só esse Deus sabe fazer, muito obrigada pelo seu carinho, um beijo muito grande, a todos os meus inscritos, em especial um público aí nos Estados Unidos, da minha amiga Viviane, que está nos assistindo, ou vai nos assistir, porque o fuso horário é um pouco diferente, e a todo o pessoal aí do Canadá, da Europa, Argentina, Japão, um beijo muito grande para o pessoal da Nigéria, Nigéria, ó, está aqui no meu coração, e nós ficamos com muita alegria, com gostinho, vontade de voltar logo mais, logo mais, querendo Deus, voltaremos aqui, com mais um testemunho, um grande abraço, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.